Olha a festa junina! É mentira! Infelizmente é mentira, gente. Esse ano vamos ficar sem festa junina. Estamos aí no mês de junho, todo mundo louco pra comer uma massa do amor, um quentão, um cachorro quente, um bolo de milho e não vamos ter festa junina, né? Mas você, minha amiga confeiteira, pode resolver esse problema e faturar muito! Vou pôr aqui do lado pra você, olha essa ideia. É uma foto que eu tirei da internet pra você se inspirar. Que tal você ganhar muito dinheiro com a festa junina na caixa? E não só na caixa, você pode montar cestas, bandejas, use a sua imaginação. E nessa caixa você pode colocar pipoca, bolo de milho, pé de moleque, maçã do amor, amendoim, cri cri, enfim. Tudo aquilo que é de bom que nós encontramos em festa junina. Pode fazer também aquele quentão maravilhoso, chá de amendoim. E você pode também pedir pro seu cliente trazer uma garrafinha térmica, um copo térmico, pra você tá colocando aí o quentão ou o chá de amendoim. Nessa semana ainda eu vou te ensinar a fazer uma perfeita maçã do amor e um pé de moleque de leite condensado. Olha, maravilhoso! Então não perde os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado da dica e que você ganhe muito dinheiro com a festa na caixa. E não se esqueça, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, divulga aí pros amigos, compartilha esse vídeo se você gostou. Não esqueça de deixar aquele like e acionar os sininhos de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!